Muitas atividades estão programadas para acontecer neste domingo num evento promovido pela ASSIG. Ao meu lado está a presidente da associação que vai nos passar maiores detalhes sobre o que vai acontecer. Ô Márcia, qual que é a proposta da ASSIG homenagear as mulheres de Guaxupé? Nós queremos fazer um evento grande, onde as mulheres podem participar e todas as mulheres de todos os lugares que estão a fim de participar com a gente. Nós queremos é isso, é movimentar, fazer com que seja um dia gostoso, um dia que marca um pouquinho o dia das mulheres. O que está programado no caso para acontecer? O que vocês pensaram na programação? Então, nós programamos assim, 8 horas da manhã aqui na FEPASA o alongamento, depois tem a caminhada que nós vamos fazer na avenida, depois vai ter o café da manhã, vai ter uma palestra com a Marina Ribeiro, depois tem uma palestra também com a Sônia do INSS para estar falando até os direitos das mulheres para nós, que tem muita gente, muitas mulheres que não sabem, que tem muitos direitos, entendeu? Ela vai estar nos ajudando, depois vai ter vários sorteios também. A Unimed, a Unifeg vai estar lá fazendo exames, tirando pressão, fazendo aquelas coisas bem legais que eles sempre fazem no saco de a praça, eles vão estar nos apoiando também. Então, vai ser uma parceria bem legal e eu espero que a moçada e a mulherizada venham em peso para a gente participar desse evento. É um evento gratuito, que é aberto para a comunidade? Isso, tudo gratuito, não tem... nós fizemos uma coisa assim para, sabe, para todo mundo mesmo poder participar. Para quem está assistindo, a mulher que não tem até o que fazer no domingo, qual é o convite que você faz para o pessoal poder participar? Olha, domingo, venha para a FEPASA, vamos fazer essa caminhada, vamos ouvir o que essas mulheres inteligentes que vão fazer a palestra para nós, tem o que passar para nós. Eu acho que cada dia a gente, só aprendendo, só tem coisas boas. Então, uma pessoa passa para a outra, sempre só coisas boas. Então, vamos ouvir, vamos aprender, porque é muito bom. Obrigado, Márcia, pelas informações. Então, o convite está feito para todas as mulheres da cidade de Guaxupé. O evento começa amanhã, a partir das 8 horas da manhã e deve ter continuidade até mais ou menos o meio-dia. Wellington Gonzaga, falando para o Jornal TV Sul. Então, vamos lá. Então, vamos lá.